E aí, tudo bem? Tô aqui pra trazer uma dica bem legal pra vocês. Galera que anda de caminhão, galera que anda de ônibus ou mesmo de carro e gosta de ter um conforto aí, né, nas suas viagens. Essa aqui é a geladeira Resfriar. Ela tem 18 litros e é um equipamento muito legal pra você ter no seu carro. Ela tem uma trava na tampa e também ela vem com essa alça pra você transportar ela. Eu vou mostrar pra vocês alguns mimos que a Resfriar manda pra vocês quando você adquirir essa geladeira. Aqui você tem o manual de instruções, né? E vem também, ó, de brinde pra você um prato, palheres e esse copo pra você fazer suas refeições aí no trecho, né? Bem legal. Além disso, pessoal, essa mini geladeira, ela é conectada ao acendedor de cigarros do seu veículo, tá? Então ela já vem com a tomada pra você fazer isso. Agora eu vou mostrar um pouquinho das funções dela, porque ela é bem legal. Ela funciona no Bluetooth, então você consegue controlar ela pelo seu smartphone. Vou mostrar pra vocês agora. Acompanha aqui. Bom, a primeira coisa que tem que ser feita é conectar o cabo de alimentação da geladeira no acendedor de cigarros do carro, tá? Ou do caminhão. Feito isso, você tem que baixar o aplicativo que se chama Resfriar. Uma vez que você tem o aplicativo, pra você ligar o Bluetooth na geladeira, você vai lá naquele botãozinho ali, o Height Low, que são as duas setinhas, e você mantém pressionado até aparecer a palavra BT. E aí você vai colocar a sua geladeira. Ela já vai aparecer aqui na tela pra você, então é só você clicar nela. Você vai ser direcionado pra essa tela, onde você pode configurar a sua geladeira da forma que você desejar. A temperatura E também A proteção de bateria É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, chama a gente nos comentários, que a gente responde pra você. Essa aqui é a mini geladeira da Resfriar de 18 litros. Mas no nosso site você encontra outros modelos maiores e também com outras especificações técnicas, tá? Segue a gente nas redes sociais. E qualquer dúvida, vocês já sabem. É só chamar, tá? Nós estamos disponíveis no www.connectparts.com.br E também no aplicativo da Connect Parts. Segue a gente lá, tá legal? Então... Transcrição e Legendas Pedro Negri